Ah, aqui sim, faz esse paga, nunca fui de graça Fiz até o pote, da cozinha, vê se pode Lembrei que cobra praça antes de te dar o bote Quando tava na piora, eu quis acabar contigo 10 milhões de dias, se eu cobrar, cê tá Vou contar, a D3, vá embora Leva só o que é cê, cê tá fora Cê, cê tá fora, Diego, fa hora O setembro acabou, vá embora Sebra a roupa, a roupa suja Eu tô te devolvendo até o pregador Te santo, não tem nada, não dava presente E até essa conta, fui eu quem matou Ah, aqui sim, vale Ah, aqui sim E, isso você disse o suficiente Mostrou realmente a sua força, né? E que nessas horas a gente tira nem sabe de onde, né? E certamente vem da sua fibra E também dessa bebezinha aí, né? Que tá com você Você é uma mulher maravilhosa Uma artista fantástica Vai ser uma mãe De muita luz Que essa luz te acompanhe Nessa vida que segue E quanto a outra parte envolvida A gente, como você, tá sujeito Não dá mão da trela por aí, né? Porque não merecem Não merecem o homem Que é homem E não se presta a esse tipo de papel, né? É Algumas pessoas vão dizer É um livramento, né? É Vai ser Você vai ter um caminhar lindo E merecidamente lindo, né? Porque você é uma mulher espetacular Barriga linda Filha linda Que vem vindo E a